o amor eu vou mostrar vocês hoje eu vou fazer uma outra resenha aqui tá de só que a resenha que eu vou fazer desse aqui ó meu queridinho tá meus amores tava querendo comprar e agora achei uma oportunidade assim eu achei um preço bem barato tá meu amor foi 21 tá foi 21 aí eu comprei comprei mercado foi 21 aí olha só meus amores deixa eu mostrar vocês esse aqui ó doni concentrado perfume dura mais gente o melhor de tudo olha só um litro e 250 ml né ainda vem grátis 250 ml grátis e aqui ó ele é 66 lavagem gente se vocês já usaram desse donut bota aí nos comentários aí tá meus amores e esse meu sabão aqui ó tá meus amores né meu sabão em pó não é muito caro não tem que não olha foi oito reais dois quilos como que eu já mostrei na compra para vocês aí agora eu tô só tô comprando desse aqui mas eu queria fazer assim a resenha desse aqui tá mesmo e vou testar junto com vocês aí tá mesmo então bora lá que eu tenho bastante roupa que palavra tem roupa de de cama tem toalha então eu vou deixar de enrolar embora lá bora lá gente meus amores ainda tenho essas roupa aqui para me lavar tem essa aqui tem três toalha e um casaco de frio e ali os jeans tá mesmo mas que eu já separei tá então bora lá e tem roupa de cama também tem também lençol e se não só só o fininho tá meus amores aí eu gosto de tá sempre lavando tá mesmo quando eu lavo roupa lava os lençóis de cama lava tudo tá meus amores sempre tô passando sempre é lavando tá meus amores que aqui a gente lava bastante roupa tá aqui ó já tô com uma máquina que cheia para lá vai então há um copo aqui de sabão em pó mesmo pra não tão suja tá meus amores meus amores eu vou bater aqui tá e no último enxágue eu boto o amaciante aqui o doni tá meus amores então bora lá tá aqui né tá enchendo aqui ó por isso que eu botei sabão em cima porque não é adaptado para me botar aqui ó na caixinha tá meus amores que eu tô sem varanda só tem a varanda do meu pai lá da frente então meus amores deixa eu falar aqui sobre o sabão em pó o que eu achei o sabão em pó meus amores é uma beleza eu gostei muito tem dá um cheirinho ótimo maravilhoso na roupa tá meus amores só que ele ele não espuma muito tá meus amores mas o que vale é que ele limpa muito bem meus amores tá aprovado pra mim tá aprovado tá meus amores não espuma aquele igual aquele sabão em pó né aquele famoso que vocês já já sabe que eu não preciso falar o nome ele escuma muito e esse aqui escuma menos mas limpa a roupa muito bem meus amores deixa a roupa bem limpinha e oito oito reais nove reais né oito e pouco tá meus amores então valeu muito a pena comprar esse sabão em pó aí agora quanto que tá enchendo ali aí daqui a pouco eu boto o downing aqui tá meus amores agora eu vou botar meu downing aqui tá meus amores eu vou botar bem pouquinho que aqui ele cheira dá um cheiro maravilhoso bem cheiroso mesmo aí e aí Deixa eu falar pra vocês aí o que eu achei do Domi, tá? Eu gostei muito, tá, meus amores? Vale muito a pena vocês comprarem na casa de vocês. Eu aprovo, tá? Eu experimentei e achei muito bom. Uma tampinha, lavei aquelas roupas todinhas com essa tampinha, tá, meus amores? Vale muito a pena vocês fazerem na casa de vocês. Desde um perfume maravilhoso, tá, meus amores? Eu não tô fazendo propaganda, mas eu tô falando que realmente eu usei e achei super ótimo de comprar, tá, meus amores? Espero que vocês gostem, tá, dessa resenha de hoje, tá? Esse sabão em pó também eu adorei também, tá? Se vocês já usaram esse sabão em pó, bota aí nos comentários, porque eu estou amando esse sabão em pó aqui. Super barato, limpa bem as roupas. E esse aqui é maravilhoso, né, meus amores? Que eu amei. Vale muito a pena vocês comprarem também. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado pela oportunidade de entrar no lar de vocês. E desde já agradeço a todos que têm assistido esse vídeo aí. Até o próximo vídeo.